o pessoal olha só onde está aqui é a brigadeiro faria lima e a gente está num barzinho um bar que fica no alto ele fica em cima do decenho aqui serve drinks e petitos logo mais vai ter uma banda tocando um somzinho ao vivo ali o barman prepara seu drink, o barman é sensacional, os drinks são muito top, vale a pena conhecer vocês estão esperando acompanhar o dinheiro e as duasadoras dos films em casa com os virginiai? ele ajuda saber saber o dinheiro o preço é um pouco mais caro do dinheiro a legenda cai A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.